E aí galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje nós vamos aqui curtir aqui um vídeo, um vídeo, curtir um vídeo, certo? Vamos assistir o vídeo que nós fizemos lá no final de semana, lá em Tailândia, né? Onde passamos lá os dois dias de sábado e domingo, fomos visitar a família da minha esposa, né? Minha sogra, meu sogro, e fizemos uma trilha lá, pra mim é uma trilha nova, né? Um percurso, um pedaço novo, no qual foi eu, o neto, o seu Edson, o cabeça branca do banco, né? O Genilso, o Genival, não recordo o nome, o Janaldo e o Seu Alexandre. Então essa aí foi a trilha do dia do sábado e também fizemos uma no domingo. Durante o vídeo eu até gravei dizendo que ia misturar os dois vídeos e tal, mas não vai dar porque ficou muito longo. Então eu dividi o de sábado e o de domingo, beleza? Então aguarda aí o próximo vídeo. Ah, e lembrando que no último domingo, agora, houve o desafio do Grajaú, lá em... Em Grajaú mesmo, né? O desafio do Grajaú, né? Lá no Grajaú, no Maranhão. Grajaú, é Grajaú mesmo, Maranhão. Onde participou aqui na nossa região o Neguinho do Curuí, o Ivan do Breu, o Marcos de Repartimento, o Júnior de Jacundá e também o Alain de Marabá. Também teve o André, né? De Paraupebas. E ficou da seguinte forma, infelizmente o Neguinho, o Ivan e o Júnior não conseguiram, assim, o êxito de pódio, né? Na prova, mas o Neguinho caiu faltando 15 quilômetros, o Ivan quebrou o câmbio e o Júnior já se deu um probleminha que ele só andou 18km, se não me engano. Já o Alain foi vice-campeão, foi segundo colocado na Master A1, né? Parabéns, Alain, um forte abraço, garoto. E obrigado por tudo aí, beleza? E o Marcos, né? Que foi o quarto colocado na B1, se não me engano. Acho que é isso, categoria dele. E relatando aqui que o Alain chegou com o pneu furado, né? Rodou ainda há um bom tempo com o pneu furado, mesmo assim chegou em segundo colocado. E o Marcos teve algumas dificuldades, que ele estava me relatando, lá numa parte de areal, né? Onde ele deu uma quebrada, mas ele segurou o quarto lugar. Segundo ele informando, até que derra para chegar no terceiro, mas ele ficou receoso de partir para cima e perder. E o quarto colocado, a quarta colocação. Então é isso aí. E também eu quero aqui parabenizar o Fábio Henrique, campeão paraense de BMTB na Master A1, não é B1, não recordo, mas de qualquer forma foi campeão. Parabéns, Fábio. E que Deus venha abençoar tanto a você, como todos os outros ciclistas aí do grupo. Um abraço a todos aí do grupo de Tuque. E Genilson, o recado está sendo dado, hein, Genilson? Um abraço a gente disso lá de Tucuruí, um abraço também do nosso amigo Gilberto, o Mifran. Não esqueça, Mifran é parceiro do canal, 20% de desconto, vai lá na Mifran. Valeu, galera. Então, um forte abraço, demora um pouquinho aqui a essa, esses comentários, eu estou aproveitando, dando algumas notícias. E fica com o vídeo aí, tá certo? Valeu, até mais. Fui, Deus abençoar a casa de vocês. Valeu. A hora da resenha agora. A hora da resenha? A hora da resenha. O que foi na tua cabeça que tu disse? Com a fomega, moça. Tu preocupado com fomega, Genilson? Olha, agora que a gente vai ensar, tá? Agora que não tem mais nada pra cá, não tem mais nem... É, pra cá tudo limpo, hein. Aí tá gostoso aí pra... Aí deve estar bom, porque deve estar frio, né, aí. Tá resfriado. Esse é assim mesmo, esse é melhor. É. Fui, Deus goste, Deus. E aí, meu caminho, tá gostando, tá? Tá, agora aqui é a resenha. Matança daqui com a galera de Tailândia. É isso aí. Vai, filma aí, agora. É agora. Olha aqui, ó. Devagarinho. Agora vem ali seu Alexandre e o... Qual é o nome do teu pai lá? Genilson? Josenilson. Josenilson, cabeça branca. Josenilson, cabeça branca. Tá vendo aí, seu Alexandre? Ó, a outra lá fechou ou sai, Alexandre? Fechou aí. É, ele já tá acostumado a passar aí tudo, ele tá fechado. Não pode deixar que... Quando eu vi ele, ele largou o capim. Tá bem? Oi. Foi do que... Pegou, pegou. Pegou, pegou. Tentei me abaixar. Olha aí, olha aí, ó. Eu acho que é o mesmo capim. Olha ele na peça do meu capim. Tentei me abaixar, quando eu vi ele, passou o capim. Ih! Tentei me abaixar, quando eu vi ele, passou o capim. Isso é espó de fogo. Isso pode, é. Ele tá só rasgando aqui, mecanismo. Aí, se eu tivesse com isso mais baixo, tinha pego pra cima, mas não tá... Eu abaixei, Patrícia. Me abaixei. Ele não deu tempo não. Vai nessa, véi! E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.